Mas mesmo assim a minha equipe foi uma equipe omissa hoje, o outspot foi omisso, infelizmente não tivemos força para reagir, não fizemos um bom jogo e o resultado, na minha convicção, foi merecido pelo time do 13. Como é que está a expulsão do Léo Alinda? É, olha, ele já tem amarelo, mereceu ser expulso, porque no momento que ele revidou ele mereceu ser expulso sim. Agora o Panda também provocou ele, e eu falei isso aí para o árbitro. Agora eu também questiono um pênalti, claríssimo o que houve agora no início do segundo tempo, e o árbitro de uma forma omissa, covarde, também não deu pênalti. Gessé salvou o outspot e mais gols, foi isso? É, na minha convicção sim, ele fez uma grande partida. Mas o goleiro está ali, é para isso mesmo. Eu acabei de falar que a minha equipe não foi uma equipe omissa hoje, assistiu o 13 jogar o tempo todo, e infelizmente o Gessé fez uma grande partida.